Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, o vídeo de hoje é o que? Já diz aí no título, né? Chegou o outro pacote da Shein, então eu vim mostrar pra vocês aqui O que foi que eu comprei, quanto que eu paguei Lembrando que esse daqui chegou em 20 dias O primeiro que eu postei, o último, chegou em 15 E esse chegou em 20 Que foi dividido em dois pacotes pra eu não ser taxada, tá? O outro foi compras de roupinhas fitness E isso aqui é roupa comum mesmo que estava na promoção Se eu não me engano estava naquela promoção flash, tá? E como eu falei no outro vídeo, eu gravei tudo pra vocês Porém eu perdi a gravação de como ganhar pontos Todos aqueles processos, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês Ó, esse foi o pacote que chegou aqui Mas antes de eu mostrar as peças pra vocês Mostrar a expectativa e a realidade Eu já peço pra vocês deixar o like no começo do vídeo Pra não esquecer Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve Ativa as notificações no sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui Se ainda não me segue nas outras redes sociais Instagram, TikTok ou Quai É esse que tá passando aqui no cantinho da tela Então, bora pro vídeo Tô vestida de Shein Essa blusinha aqui é da Shein Maravilhosa, tá? Eu acabei de chegar de um culto rosa Né? Que é outubro rosa Sob prevenção do câncer de mama Tô aqui, ó Com o lacinho E aproveitei a make e o look e vim gravar pra vocês Tá bom? Vou mostrar tudo Ó, gente Não comprei muita coisa nesse pacote Não vem muita coisa, tá? Porém É... Tem acessórios Aqui Tem brinde E tem as peças que eu comprei Vou tentar mostrar pra vocês Vamos lá A primeira peça que eu comprei É um sutiã Tá? Eu comprei pra mim Porque é aquele sutiã que não tem alça Não tem nada Ele simplesmente cola nos seios, tá? Pra quem gosta de usar roupa com as costas de fora Né? E eu tenho uma blusa aqui Que eu estou com dificuldade pra usar ela Porque ele é aberto na parte de trás Por mais que eu tenha comprado um sutiã que é de silicone atrás Não ficou muito bom Não achei que ficou legal Então eu comprei esse daqui Ele foi bem baratinho Não lembro o valor Mas vou deixar passar o valor que eu paguei aí Só que, gente O tamanho desse aqui Eu peguei o tamanho A Não sei o que significa Não sei se é P Não estava especificando, tá? E... Eu confesso Eu estou a ser bem pequeno Né? Ele é assim, ó Desse modelinho Tá? Ele tem como regular Ó, ele tem um... Não sei se dá pra vocês verem aqui Deixa eu mostrar de perto, ó Ele tem esse negocinho aqui pra regular Ele é desse modelinho aqui, assim, ó Ó, tamanho A E ele é de colar Só que, gente Eu sei que eu tenho mini É mini Mas isso aqui é nano, né? Não sei se vai dar Eu acho que não Eu deveria ter comprado um tamanho maior Isso aqui não vai ter expectativa e realidade, né, gente? Porque eu não tenho como mostrar pra vocês Mas eu tô achando bem pequeno Eu sei que é mini, gente O marnano já é de mar, né? Mas enfim Ó, eu paguei esse valor aqui que eu não lembro Mas vou deixar passando aí pra vocês Voltando aqui pra dar um feedback a respeito do sutiã Gente, dá certo Deu certo Assim, eu poderia ter comprado um tamanho maior Porque realmente ele ficou um pouco pequeno Porém, dá certo O trem cola Mas, gente Tem que colar esse trem direito Porque na hora de tirar Dói Dói mesmo Então, assim Tem que olhar direitinho o desenho que tá Pra poder colar Porque na hora de tirar Meu amor Quase que a minha alma sai do corpo, tá? Porque, olha O bicho cola E cola mesmo Outra peça que eu comprei Ó, vem nesse sapinho também Zip lock O famoso saquinho da Shein, né? É uma calça Uma leg, né? Tamanho M Eu comprei ela na promoção Fresh também Porque se fosse pra pagar o valor natural dela Eu não pagaria, não Porque eu achei bem caro Pra uma calça, tipo Ela parece moletom Mas não é moletom Não sei explicar que tecido é esse, tá? Ó, ela é uma calça assim Ela tem esse cordãozinho aqui Branco Que é de enfeite, tá? Ó É um cordão branco de enfeite Ela é toda cheia de listinha preta É um tecido canelado Na verdade Na barra dela Tem esse punho aqui, ó A barra da calça E ela é uma calça Transparente, minha gente Ela é tamanho E E primeira vez que vem com a etiquetinha Olha só Ela vem com uma etiqueta Escrito Shein Eita Será que significa sexy? Não sei Porque eu não sou sexy não Mas tá bom Tá? Aqui tá escrito Shein S-X-Y Ó E essa calça aqui Eu peguei bem baratinho Tenho certeza que vai ficar Transparente Porém eu vou usar Com a calcinha da cor da pele Ou um shortinho Essa calça aqui Eu vou mostrar pra vocês A expectativa Na modelo E a realidade Da modelo acima de peso Aqui, tá? Vou deixar passando aí Ó, gente A calça preta Leg preta Ficou assim Tá? Ó Ficou assim Eu como tô com o short por debaixo Então não tá mostrando Que ela é transparente, tá? Eu tô com o short da cor da pele Vou mostrar pra vocês Ó É um short Essa mancha vermelha aqui Ignora Porque a saia que eu estava usando É apertada E o botão fez isso Mas assim Eu gostei Ó Gostei Não pagaria o valor original dela Mas na promoção Valeu super a pena Ó Vestiu bem Me conta aí O que vocês acharam da calça Se valeu a pena ou não E claro que ela não combina com essa blusa aqui Né? Mas É isso Caralhosa Próximo Outra peça que eu comprei Também é uma calça Veio um sapo 15 pinlock É tamanho M Tá? E ela também eu comprei nas promoções fresh Ó Ela é uma calça, gente Um verdinho menta Que eu acho linda Essa cor Acho perfeita na verdade Ela tem uns botãozinhos aqui na frente Ó Bem lindinho Ela é de elástico Um elástico bem mais grossinho Essa aqui não veio etiqueta nenhuma Tá? Porém veio aqui a marca da Shein E Ela é Larguinha nas pernas Do jeito que eu gosto Amo esse tipo de calça Porque Dá uma impressão que Não te aperta Sabe? Deixa você à vontade Tá? Ela também É transparente Normal Bem transparente Ih, gente Não sei porque eu olhando assim Parece até um balão Parece calça de palhaço, né? Mas Eu vou mostrar pra vocês A expectativa Tá? O valor que eu paguei nela E vou mostrar a realidade vestida no corpo Porque eu espero que tenha ficado bom Porque Eu não lembro quanto que eu paguei Mas não foi caro Não compro nada caro na Shein Por vários motivos Primeiro porque eu tenho medo de ser taxada Segundo que eu tenho medo de não dar em mim E terceiro eu tenho medo de não gostar Então eu não compro nada caro Eu sei que foi barato Entendeu? Porque se for prejuízo É um prejuízo menor Não sei se vocês são assim também Mas não fiz Sobre a calça, gente Ela ficou assim Ignora a blusa Que não tá combinando Mas eu tô com preguiça de tirar Tá? Ó Vou tentar mostrar pra vocês Ó A calça Ficou assim Ela não tá transparente Porque eu tô com o shortinho por baixo Mas ela é transparente Tá? Mas eu achei bem chica a calça Ela vestiu super bem Eu achei que ia ficar largona Não ficou Ó Vai ficar passando a foto da modelo aí pra vocês E eu aqui no meio Espero que dê pra vocês verem direitinho Tá bom? Ó Essa é a calça Legal, né? Próximo que eu comprei Né, lindas É pra mim também Também comprei na promoção Fresh Esse aqui É um dos itens Que eu quero montar um look Que eu falei pra vocês Que eu comprei aquele short bike Tá? Comprei esse casaco aqui Pra poder usar com ele E faltava o coturno Que também já tá a caminho Porém eu não comprei o coturno na Shein Eu comprei na Shopee Porque na Shein eu tenho medo De comprar calçada e ser taxada Porque eu já fui uma vez Veio no saquinho Zip Lock É tamanho M Porém, gente Esse casaco aqui É aqueles casacos bem oversized Que são grandões Eu acho que eu deveria ter pego Tamanho P Mas eu peguei M E ele é enorme Porém eu achei ele lindo Vou mostrar pra vocês aqui Olha só Ele é um tecido camuçado Eu não sei explicar que tecido é esse não Olha só Aí tem esse detalhe bordado aqui Escrito Nova York, New York Bem chique Tá? Olha o tamanho desse casaco, gente Ele é bem oversized Bem grandão É tamanho M Talvez se eu pegasse um P Poderia ficar com as mangas curtas Então eu preferi pegar o meu tamanho mesmo E eu tô louca pra montar um look dele Com ele Com aquele short bike E um coturno no pé Não sei se vai ficar bom Mas na minha cabeça tá que tá bom Vamos ver na realidade, né? E o valor desse casaco aqui Eu vou deixar passando aí pra vocês Porque eu não lembro Mas não foi caro não O tecido dele é canelado, ó E aqui é bem fofinho Tipo espuma Não sei Achei bonito, gente Ó, as mangas dele é larguinha E é um verde militar Gente, esse é o casaco Oversize Ó, ó como é que ele é gigante Gigante, gigante Mas é o modelo dele Ele é assim Bem grandão mesmo, tá? Eu vou usar ele com um short bike Uma blusa preta por dentro Ou branca E um coturno Se eu montar um look Eu mostro pra vocês Se eu tiver coragem, né? Eu já falei que, sei lá Mas ele é assim, ó Bem grandão Qual o tamanho? A louca Esperando o frio do Polo Norte Mas eu gostei Não vou mentir Gostei mesmo Achei bem estiloso Bem bonito Expectativa e a realidade Por último de roupa Que eu comprei É um casaco também Esse aqui eu comprei Pra Yasmin, tá? No tamanho S Que significa P Comprei também Na promoção Flash E esse casaco Aquele também É um estilo Oversize Ele é bem grandão Olha só que casaco tudo E a qualidade dele é impecável Olha só, gente Que coisa mais glamour Olha só que lindo Olha esse azul Eu amo azul Vocês já sabem Já passei de falar pra vocês, né? Olha esse azul Olha aqui É aqueles casacos Tipo o casaco dos Estados Unidos Não é? Dos times de futebol Dos Estados Unidos Ele tem esse W aqui, ó Ele é moletom, gente Ele é bem quentinho Ele é no tecido de moletom Não sei se dá pra vocês verem aí E ele é bem grandão Com tamanho S Ele tem bolso Aqui, ó Na lateral E ele é de botão Assim, ó De pressão E ele deu em mim Essa é a melhor parte Porque a dona Yasmin Pode usar e eu também posso, tá? Então esse casaco aqui Eu também não lembro o valor Mas vou deixar passando aqui Pra vocês o valor A expectativa E a realidade Olha esse aqui da Yasmin, gente Que perfeição Tamanho S gigante Ele também é oversize Por isso que ele é grandão É aqui embaixo do bumbum Mas olha que coisa, gente Esquenta muito Muito Esquenta muito De verdade Eu achei lindo Lindo esse detalhe aqui, ó Perfeito E eu paguei barato, né, mocha? Ih, usa eu e usa ela Para que a modelo Tá bonita Ui Combinou até com a calça Gostei Agora eu vou mostrar pra vocês Os acessórios que eu comprei Vou começar por esse aqui É uma alça, tá? Eu comprei uma alça pra minha bolsa Minha bolsa de lado Uma bege Que eu vou ter pra vocês Que ela não tem alça Que ela é tipo pochete, então É isso aqui, ó É uma alça dourada Vou mostrar de perto pra vocês aí E eu vou colocar na minha bolsa, gente Nessa bolsa aqui Vou colocar nessa Combina Porque ela é dourada Vai ficar com ela Foi bem baratinho Vou deixar passar aqui Acho que foi 10 reais Foi menos de 10 reais Porque eu usei cupom de desconto Usei pontos Então saiu menos de 10 reais Isso aqui Outro que eu comprei É um acessório Que tá muito famosinho Lá no TikTok Tá? Eu vi vários vídeos De meninas falando Então na curiosidade Eu decidi comprar Porque a Isa Mantini Postou um vídeo no canal dela Provando Falando a respeito Deixou o link Eu fui lá Peguei Coloquei no meu favorito Depois eu comprei Que é o que, gente? Esponjinha da Shein Bom Tem muitas meninas No TikTok Falando que essas esponjinhas Estão sendo comparadas Com a esponja da Mari Saad Eu tenho a esponja da Mari Saad Não, não tenho Por quê? Porque é cara É mais de 30 reais E eu não tenho coragem de dar Então eu comprei essa aqui Da Shein Tava por 8,90 Ou foi 7,90 Porém como eu usei pontos Usei cupom de desconto Eu paguei esse valor Que eu vou deixar passando aí Pra vocês, tá? Não usei ainda Não testei Não sei se ela cresce o suficiente Mas eu vou mostrar pra vocês O tamanho que ela fica Que eu vou lá molhar Pra poder comparar Que são 3 esponjas Todas 3 é do mesmo formato Ó Todas elas Ó Ela é chanfrada assim, ó Tá vendo? Eu achei bem legal Eu pegando assim Ela é bem durinha Vamos ver uma olhada E se ela vai crescer Já volto Voltei pra mostrar pra vocês A expectativa e a realidade Ó Essa aqui Ela seca Seca Aí eu fui lá molhar a outra Pagem, mãe Olha o tanto Que cresceu, gente Não Sério Olha isso Tem muita diferença Ó Vou botar na mão Ignora minhas unhas Minhas unhas estão sujas De tinta violeta Porque eu precisei Passar remédio na cachorra E não saiu Ó Olha só Tamanho dessa Da essa Olha isso E sobre a maciez Não achei que ela é dura, não Não posso dizer comparado A da Mari Saad Porque eu não tenho a da Mari Saad Quem sabe um dia Eu achando ela na promoção Eu compro Ela seca Ela é bem durinha Agora ela molhada Ela é mais macia Então assim Tô doida pra testar Pra poder dizer se vale a pena Ou não Por último Não menos importante Foi um brinde Quando eu fiz essa compra Se você comprasse Um determinado valor Você ganharia um brinde E você poderia escolher Então tinha meia Tinha porta níquel E tinha escoche Então eu preferi uma escoche Sabe me mandar Ó Na minha época Se chamava Xuxinha Agora eles colocaram O nome mais chique Que é escoche Tá Ó A minha lilás Ela veio nesse saquinho aqui Bem bonitinho Holográfico Vem com a etiquetinha da Shein E ela é assim ó Toda cheia de nome Shein Shein Vou fazer propaganda de graça Pra eles Mas eles me mandaram de graça Também né gente Ó Vem assim É umas coxijinhas Com lilás Transparente Bem bonitinha E foi brinde Então meus amores Essas foram as minhas comprinhas Da Shein Tá Não sei dizer pra vocês Se vai ser a última do ano Porque eu não sei Se eu vou comprar a roupa Da Yasmin lá Ou se eu vou deixar Pra comprar aqui mesmo Na minha cidade Não sei ainda Se eu comprar A roupa de final do ano Da Yasmin Eu vou trazer o vídeo pra vocês Se não Vou comprar por aqui mesmo Tá bom Então me contem aí nos comentários O que vocês acharam Das peças Se vocês usariam Se vocês não usariam Se vocês gostaram Se vocês já compraram Na Shein Qual foi a experiência de vocês Me deixem aqui nos comentários Que eu vou amar saber Muito obrigada Por ter assistido o vídeo Não esqueça de deixar o like Pra me ajudar na divulgação Se ainda não é inscrito Caiu aqui de paraquedas Se inscreve Ativa as notificações No sininho Pra ficar por dentro De tudo que rola por aqui E se quiser ficar Mais pertinho de mim Me sigam nas outras redes sociais Que é o Instagram Tik Tok E o Quai É esse que tá passando aí na tela Então Esse foi o vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Beijos Tchau Fui Tchau